Deixa tudo contar Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de ser pra mim Mas olha essa água, esse fim de paz Toda essa vontade de me encerrar Esse sorrisinho nada a carecer O que mais gostou de encontrar alguém Deixa a vontade de me encerrar Deixa a quantidade de amor Eu sei É foda imaginar a gente seja o que vai ser Que a gente jude o mundo em pleno em mim Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver chegar Querer ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai encerrar E se a gente errar A gente foi feliz Tentar você dar A gente não vai encerrar A gente não vai encerrar Deixa tudo contar Deixa tudo contar Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de ser pra mim Só com essa idade E se tem que estar Toda essa vontade de me encerrar Tem sorrisão nada a dizer O que mais gostou de encontrar alguém Deixa a vontade de me encerrar Deixa a vontade de me encerrar A gente não vai encerrar A gente não vai encerrar Deixa tudo contar Você vai Eu sei Vai Você vai Falta imaginar a gente Seja o que vai ser A gente não vai encerrar 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 Vamos lá.